Oi, 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 sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Kiss Adivinhe qual é o youtuber de Roblox E, pessoal, tá cheio de inscritos aqui no mapa Então, um beijo pra todos vocês, obrigado por virem aqui comigo Então, bora lá, sem enrolação E vamos iniciar esse Kiss que foi feito pela Nath Coelho Gente, o link do mapa vai estar aí na descrição pra vocês jogarem o nome também Então, ó, Nath Coelho, olha lá, gente, eu fiz esse Kiss, espero que gostem Vamos deixar esse Kiss infinito, ô louco, gente Então, bora lá, tá, vamos começar aqui Gente, eu fiz esse mapa especialmente para os outros Deixa o like no mapa e se divirta Isso mesmo, então deixa o like no vídeo também Vamos começar Ela tem 3 milhões de inscritos e grava vídeos com sua mãe Natasha Pan, eu tô no vídeo, tudo bom? Vitória Many Blocks e Julia Many Girl Ah, o povo tá no microfone, por isso que tá dando isso É a Julia Many Girl, com certeza Ela tem 3 milhões É, é a Julia Many Girl Eu nem gravo com a minha mãe, tudo bom? Ó, ele tem 14 milhões de inscritos e faz vídeos de Roblox e Minecraft e outros jogos Ai, meu Deus Tá, o Authentic Eu acho que é o Authentic Eu tenho 90% de certeza Ah, é E, gente, se morrer, a gente volta lá pro início Então, esse canal tem a ver com urso polar Godenote decapolar Decapolar Polar É o capolar É o capolar Aê, acertei! Esse canal tem um pai e uma filha com mais de 22k É o Roblinx O canal Roblinx, tudo bom, né? Ticou ele ali É o Roblinx? É É Vamos lá Ele é o Youtuber de Portugal e tem uma série chamada Musical Blocks E agora? E agora? É o... Acho que é o Merpicanha Eu acho Será que é? Acertei! Gente, eu tô indo muito bem! Eu conheço os Youtubers Também estão inscritas a mais 500 canais Esse canal tem a ver com café E eu que vou saber Seu palhaça Seu palhaça Tudo bom? Flamingo Flamingo Jankoff É o Jankoff É o Jankoff Vamos aqui Acertei! Esse canal é pequeno Mais amiga de alguns... Não Mais amiga de alguns amigos Youtube E ama elefantes Nath L Criadora do Marvel Nicole Craft Nath Paiva Esse canal E ama elefantes É a Nath Coelho Porque ela vive de elefante Ah, acertei! Esse canal é irmão do Jeff Blocks E é da família Blocks É o Empire Blocks, né gente? É fácil, fácil Vamos lá Ele tem mil inscritos E tem um amigo chamado Galax Ixi! É o Davi Maia? Eu não sei Eu não sei Será que é o Davi, gente? Será que é o Davi? Vai, Lu É, acertamos! Boa! Ele tem a ver com o nome Fofinho É ele, então vamos ver Milo Fan Player Yasmin Fofinha Games Fofinho e Daniel É o Fofinho e Daniel Isso aí Ai, que pintura linda, gente Adorei Vamos lá Ele tem o nome de Galaxia E se veste de Dino Dino Roblox? Galaxia Blocks? E agora? E agora, gente? E agora? Não sei quem é Será que é esse? Eu não conheço, gente Vai, gente Ah, esse aqui É quem era mesmo? É o Galaxy Blocks Galaxy Blocks Isso mesmo Vamos lá Ele não posta vídeo há séculos Na verdade, só dois meses Guilherme Henrico Meu dia gamer Ah, é o Guilherme Guilherme é o meu filho, gente Socorro Tudo bom? Tudo bom? Tá, e aqui vamos ver a próxima Eu jogo Roblox Mas faz mais vídeos de gacha Sami Roblox Lala Shan Aline Uni É Aline Uni É Aline Uni? É A Aline Uni é minha amiga Já viram alguma Lhama jogar? É, tá doido O Lhama é um animal palhaço Tudo bom? Lhama joga Lhama Gameplay E agora? É Lhama joga, né? Ou não? É É, é o Lhama, gente Conheço ele também Esse Kawaii tá chegando aos 600 inscritos E tem um mapa de Kawaii Ih, meu mundo fofo Kawaii Game Ih, gente Será que é esse? Acho que é esse Ah, é Acertamos Na verdade, tô indo bem pela lua ali, né? Ela faz aniversário dia 16 de setembro E tem magia no nome do canal dela Magia Nicole Magia? É, a Nicole, né? Tem magia no nome Gente, não liga se vocês estiverem ouvindo um caminhão passar aqui Eu tenho um canal que só que excluiu seus vídeos e começa com a letra L E é minha amiguinha L, começa com a letra L Começa com a letra L Então, é a Legames YouTube Bora lá Acabou? Acabou, gente Vamos ver aqui Você acha que só porque terminei o quiz não quer dizer que o quiz vai acabar Vou deixar esse quiz infinito Mas parabéns por passar Aí, gente Quer dizer que esse mapa vai aumentar E aqui tem uma festa Tem uma festa gigante aqui pra nós Vamos ver essa festa aqui Nath correndo, dancinha, dancinha Tuts, tuts, tudo bom? Vamos ver o que que tem pra cá Olha, tem um lago aqui Tem mais uma festinha O que que é isso? Tem uma palaria aqui Tudo bom? Eu quero uma coisa pra comer Pegar um X XX parece que tá bom Vamos ver aqui o que que tem dentro dessa casinha É nada demais Nada demais Definitivamente nada demais E aqui dentro dessa outra casinha Olha, tem cabelo Tem cabelo Super normal entrar na casa e ter cabelo Tipo, use cabelos Vamos ver aqui E tá cheio de inscritos aqui, gente Acho que tem muito Deixa eu ver Nossa, tem muitos inscritos No final eu já mando salve pra todo mundo que jogou aqui comigo Olha uma câmera aqui X-Burg Ai, que piada ruim Que piada ruim Só decepção Só decepção Vamos ver aqui Tem um negócio de DJ Que lugar lindo e maravilhoso Eu preciso ir lá Corre Corre, Tanachi É, não tá muito grande assim o Kiss não Mas se vai ficar infinito Meu Deus Deve ser muito grande E gente Vocês viram que eu sei tudo dos Youtubers Eu conheço todo mundo Pra vocês verem Dá de colocar ainda muito Youtuber Tipo eu, né? Aquelas Eita Gente, se eu morrer Eu vou voltar Ah não Eu peguei o Checkpoint Agora que eu me lembrei Eu tô parkureira Depois de ficar viciada no jogo da torre Ai meu Deus Aê Aqui E aqui Pronto, fácil Parabéns por passar no parkour Agora você tem o direito A essa área de prints Ah, aqui eu vou tirar print Eu vou tirar print com alguns inscritos aqui Gente, eu já volto com vocês Gente, então Eu tirei print aqui com alguns inscritos E eu vou mandar um salve Um beijo pra todo mundo Que jogou aqui comigo Que foi Vamos ver aqui Albertini Underline Tony13 Gente, desculpa se eu falar o nick errado Mas um beijo, tá bom? Beijo Ana Beatriz BR Anemarir09 Anigamer Youtube 170 Bela Almada Não Oficial Bianca Manu 2 Cadu Underline Game 133 Carlinha Marmotinha Catu Catu Cat Unicórnio Cat Unicórnio 1212 Clara Underline Gamer 02 Cordeiro Maria Dave Luiz BR 105 Eduarda 08 2010 Vamos ver aqui Emily Marmotinha Fernanda 95520 Fion 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 Nei Nema Jufo Júnior Não sei falar esse nome Mas um salve pra você Pro Fofinho Daniel Youtube Fofo Uni3 Ou a Fofo Uni3, né? Gabis Underline 144 Gabi Unicórnio 2008 GB KJDS Um beijo GB Harley Blocks Youtube Rosé Beok BR BTS Já ia falar BTS Enfim Isabel Games 1238 Isabel Linda BR Jankoff Joana Underline Gamer 58 João Pedro Marmotinha J J Vitinho BR Meu Deus Jair Não para mais Lily Gameplay 90 Lua 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 2006 Mas sem LBR Maria Clarinha Clarinha Oficial Melissa Games 1231 Milena Games 1237 Ai meu Deus Não acaba não Meu Deus Mineju 350BR Pandinha Jajá 04 Renan Cesar Sofia O Mineblocks Tchau Vitor Marques Tauan 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 Da onde eu tirei Tchau Enfim Turandale Nilord Tufion Unilove 41 Valussa Vida Autêntica 1233 Yasmin Fofinha 1234 Um beijo Para todos vocês E gente Eu amei esse kill Sério Nath Qualidade Parabéns Eu amei muito Esse mapa Muito bonito E muito legal Eu espero que vocês Tenham gostado também Se você é novo aqui no canal E assistiu o vídeo até aqui Não se esquece do seu like Pandástico E de se inscrever É isso Um beijo a todos E fui Tchau